Ciclone, conheça o grande vencedor da quarta guerra de robôs projetado por alunos de engenharia. Essas e outras reportagens você só assiste aqui, na revista do campus que já está no ar. Vale a pena ficar com a gente. A equipe Rio Boats, formada por alunos de engenharia da universidade, conseguiu um feito inédito, o título de campeão da quarta guerra de robôs. E o robôzinho conseguiu deixar 20 concorrentes para trás. Dê só uma olhada. Ele tem apenas 50 quilos e uma potência surpreendente. Assim é o Ciclone, vencedor da guerra de robôs, que esse ano foi realizada na cidade de Euro Preto e Minas Gerais. Cada universidade tem o direito de levar até três robôs. A PUC apostou no Anubis e no Ciclone, que foi o grande vencedor. Coordenado pelo professor Marco Antônio Mediolaro, o projeto contou com a participação de 15 alunos do Departamento de Controle e Automação e do ciclo básico do CTC até chegar ao formato final dos robôs. Eles levaram mais de dez meses para serem construídos, desde a concepção, desenho no CAD, no computador, a construção mecânica, eletrônica, programação dele. Mas o objetivo não é só conquistar campeonatos. Expou os alunos a projetos reais de engenharia. Então eles participam de todas as fases, desde a concepção até o desenho em computador. Todas essas partes que estão envolvidas num projeto de qualquer outro sistema, eles estão aplicando nesses robôs. Os dias de competição foram os mais desafiadores. Apesar da atenção do campeonato, essa é uma boa oportunidade para os alunos se conhecerem melhor. Você tem um contato com pessoas diferentes, tá? E todo mundo ali está num espírito de compartilhar experiências, sabe? Trocar informações. Este ano, com o maior patrocínio da universidade, o valor do ciclone chegou a 10 mil reais. Em 2003, a PUC conquistou o sexto lugar. Mas os alunos conseguiram aprender com os erros do passado. Um dos problemas que nós tivemos no ano passado foi a questão de peso. Esse ano nós projetamos todos os robôs para não ter esse tipo de problema. Já saímos daqui abaixo do peso, com certo limite, para a gente poder ter alguma modificação ali na hora. A gente tinha a peça que poderia ser trocada. Agora, com o campeonato ganho, a pressão sobre a equipe vitoriosa é ainda maior. Mas eles garantem que já estão preparados para as cobranças. Porque agora nós viramos o foco das outras equipes, né? O pessoal viu como nós montamos esse robô, viu o nosso tipo de ataque. Se nós mantermos a mesma coisa, não aprimorarmos, não evoluirmos, o pessoal vai criar alguma coisa para destruir o nosso robô. O pessoal viajava. O pessoal vai hatch um prazer. A L anhela. O pessoal vai ter um prazer. O pessoal vai ter um prazer. O pessoal vai数 13 minutos depois. A L anhela. A L, a M Records capaceona. A L, a M Obrigado.